Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer Core i5 completo, com bateria nova. Está aqui a bateria velha dele, ele já está com a bateria nova. Eu vou estar mostrando a configuração para vocês no vídeo, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas nesse caso, ele está com a bateria nova. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5 M480, primeira geração 2.67, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 500GB, mais gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria, lembrando que é uma bateria nova. Está aqui a bateria dele. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Deixa eu arrumar o foco. Vamos lá. Então vamos... Deixa eu arrumar o brilho. Pronto. 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 agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, a parte interna dele está bem conservado, não tem detalhe nenhum, tudo testado, tudo funcionando, na parte externa dele também está bem conservado, não tem risco aparente nem nada se tiver marca de uso, mas como vocês estão vendo não está nada diferente do vídeo. Aqui a gente tem gravador de dvd usb 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, usb 2.0, hdmi, rede e vga. Aqui a entrada da fonte, está aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, não se esqueça se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real e consegue comprar antes do pessoal do Facebook. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.